Duas batatas, uma cenoura, um pouco de carne moída e o seu jantar está pronto! Para essa receita, rale duas batatas e uma cenoura. Agora, em um recipiente, adicione a batata e a cenoura ralada e 500 gramas de carne moída. Com as mãos, misture muito bem. Gosta de receitas salgadas? No nosso ebook, você encontra as 10 melhores receitas salgadas do mundo. E acredite, são as melhores! Baixe agora com o link que está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Depois, acrescente sal, páprica picante, açafrão, pimenta do reino, salsa desidratada, alho em pó e cheiro verde a gosto. Ainda com as mãos, misture novamente. Lembrando que os temperos são a gosto. Você pode utilizar os temperos de sua preferência também. Pegue um pouco da carne e molde dessa forma. Repita esse processo até acabar toda a carne. Agora, em uma frigideira, adicione um pouco de óleo e acrescente os bolinhos de carne. Me conta aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço! Deixe selar dos dois lados. Tem alguma dúvida sobre a receita? Não esqueça de deixar o seu comentário. Será um prazer te responder e te ajudar a testar essa receita com a sua família. Que, sinceramente, ficou uma delícia! Corre para testar essa delícia ainda hoje! Tire uma bela foto e coloque aqui nos comentários para a gente ver como ficou! Eu iria adorar poder ver sua receita! Depois, transfira os bolinhos para um recipiente. Acrescente molho de tomate por cima e espalhe bem! Eu quero mandar um grande abraço para Maria Lia de Sumaré, São Paulo e para Josenil de Rabelo do Rio de Janeiro. Muito obrigado por nos acompanhar em mais uma receita! Por fim, adicione mussarela ralada a gosto! Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Essa receita, além de fácil, tem um sabor incrível e é perfeita para o seu almoço ou jantar. Eu espero muito que você tenha gostado! Um beijo e até a próxima receita! Tchau! Tchau!